Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme. Tá aqui o mano Rafa Bexlock. E aí pessoal, tranquilidade na área. Tranquilo com a musquinha ali, mano, mafio o cocô de linha ali. Ui, fala aí que o gama veio aqui, mano. Tô doidão, tô doidão. Igual uma bola de pelo dinossauro doente, mano. 300 quilos. 300 quilos, mano. O dinossauro é pouco, é mágoa. Vou te dar um pular de presente, ó, pra tu aí, ó. Eu vou pegar mesmo. Põe um cordãozinho, ó, de ouro. Eu vou pegar mesmo. Dá pra colocar na minha cabeça? Não sei, acho que dá. Ele ia pra botar no Pokémon. Ah, ia botar em mim. Não dá. Galera, a gente tá aqui na casa do mafio, esse cabeçudo aqui, ó. Ele fez uma casa aquática, ele já mostrou no vídeo dele. Então eu vim aqui mostrar o meu badass pole, porque eu sou maluco. É isso aí. Você é bem-vindo aqui, pô. Sou bem-vindo? Isso aqui é o igloo aquático, né, mafio? É, esse nome estranhei que eu não sabia que existia não, mas é isso aí. Ele tem um urso polar dentro de casa, mano. É o Reginaldo, Reginaldo. Reginaldo Rossi, mano. Dá pra ir pro vídeo, Reginaldo. Dá tchau, Reginaldo. Reginaldo não dá tchau. Ô, Veno, tá pisando o cocô dele, Veno. Nossa, velho, o bicho é porco. Isso é bosta mesmo? Como assim, cara? É. A plantaçãozinha do bicho ruim. É. Mas aqui é tudo pretinho, mafio? É, desse lado aí é só pretinho. Aí do outro lado aqui é só amarelinho, tá ligado? Ah, moleque, hein. Reginaldo Rossi ali. Vivo aquático. Tem as insignia dele em cada portinha, galera. Ó. Zica, tu já foi em todos? Oi, já fui em todos. Nossa. Maldito. Eu sou bichão. Eu vou em mim também aqui. Ai, mafio, tem aqui alguém. Ah, esse aí é o meu amigo. Ele é meio cabeça cair. Ele vai explodir tua casa, mano. Ai, meu Deus. Vai entrar água aqui dentro, mafio. Vai lá, dá um abraço nele, Veno. Não, ele vai entrar água aqui dentro. Não vai lá, né? Dá um abraço nele. Velho, ele vai explodir. Vai entrar água aqui dentro. Vai lá pra tu ver se ele não pica, não pica. Puxa ele pra cá, Veno. Puxa ele pra cá, pro aberto. Ah! Ele vai explodir. Maldito. Me deram um cascudo e me trancaram dentro de casa, velho. Vai tomar banho. Caraca, só tem troll aqui, mano. Tem o Kramus Pokémon. Ai, caraca. É assim, né? Vai se ferrar, mano. Bicho ladrão. Ai, caraca. Beleza. Eu vou lembrar do que ele era mãe cabeça quente, velho. É, cabeça quente pra caramba, mano. Vou meter o pé da tua casa. Essa casa aqui maldita. Olha daqui de cima, Veno. A casa. Fica maneirinho do alto aqui, ó. Pô, ficou maneiro. Aqueles negócios ali, ó. De fósil, tá muito maneiro. Tá maneiro, meu. Tá dando uma luzona lá dentro? É, mano. Tá bolado, cara. Tchau, Reginaldo! Fala que vai trazer um peixe pra ele, que ele gosta. Maldito, velho. Bom, eu vou agora pro ginásio. Eu já fui no... O último que eu fui, foi do coraçãozinho, né? Que é o arco-íris. É, agora é psíquico, Veno. Psíquico, mano. Quer carona, moço? Eu quero. Pega aí pelas garras. Se vira aí, rapaz. Maldito. Aí, Veno. Um de baleia. Como é que é aquele... É Nissin? Nissin Orphale. Caraca, não consigo montar no Pokémon nem d'água. Caraca, Nissin Orphale, velho. Nostalgia. O Mafio nem sabe quem é. Tem mesmo, não. Mas eu sei que esse Pokémon vai te ajudar. Vai, pesca ele. Ele fez um clipe... Olha o baleião, velho. Ele fez um clipe em cima da baleia. É. Aí, depois ele processou o Google porque queria ter o vídeo dele removido. Ele queria ter o vídeo dele removido? Mas aquilo viralizou, mano. Viralizou. E ele não gostou, não, mano. É o moleque lá que viajava com a família, não é? É, isso aí, isso aí. É, tô ligado quem é, pô. Isso aí mesmo. E aí, Veno, qual que você quer? Tá, eu fui no coraçãozinho. Esse aqui agora, né? É a bolinha de ouro que você gosta. A bolinha de ouro? Eu adoro o ouro. É verdade, moalque. Cheguei. Beleza. Ué, Rafa. Oi. É uma pirâmide tudo aberto? É uma pirâmide, rapaz. Ó, aqui, Veno, ó. Leia. Leia? Leia. Tem que fazer parkour? Não. Acredite no caminho e apenas... E assim ele será real. Beleza, eu sou um cara acreditador. Não, não, não. Volta aqui, então. Aqui, ó. É o elevador aí, cara. Embaixo de tu, rapaz. Acredite no caminho. É só ir pulando? É. Não, 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 não. Eu tenho que fazer um parkour aqui agora, né? Não, não. Que parkour? Precisa de parkour não, rapaz. Caraca, o bicho eleva 43. Vou tomar um pau nesse ginásio, velho. Acredite, Veno. Acredite, você conseguirá. Beleza. Vamos botar um chandelure nele. Eu nem sei. Qual que é o ataque? Bom, flame brush? Brush? Esse é de fogo. X, mano. Beleza. Já estão fazendo besteira. Não dá pra passar contigo. A gente queria ficar do lado. Bem feito. Fica aí vendo aí, mané. A minha bunda do Veno não deixou a gente passar. A minha bunda é pequena. Tão a gente tirou o nassauro só. Beleza. Esse ginásio de que que você falou? É psíquico. É psíquico. Beleza. Ganhei o primeiro bobo. Já? Então agora tem um pra ali, aham. Tem um pra aqui, né? Eu posso acreditar mesmo, rapaz? Pode acreditar, pode acreditar no caminho. Beleza. Eu vou na fé, mano. Eu vou usar só o chandelure neles. Só o ataque X. Velho, esse ataque é muito bom. Eu espero que com o chefão seja... Tomara que dê chefo também, mano. Cara, o Rafa é maldito, velho. Vamos ver o jogo no baleão na minha frente, velho. Foi sem querer. Eu tava tentando arrumar briga com o treinador aqui de novo. Maldito. Beleza, tem mais um X aqui. Ih, o X não é bom no girafa, não. Girafa já foi, já. Já foi com o Fire. Tá, beleza. Já fomos. Cai aí. Não, 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 Venom. Pra cá, pra cá, volta. Cai. Cai? É aí, é aí. Bora dar um abraço aqui, velho. Mas o Venom tá com a dica. Ele tinha que fazer esse troço sozinho pra ele se ferrar. Ah, eu nem me ferrar não, cara. Eu sou o cara. Tá voltando. Velho, o Xandelure tá muito bom, velho. Porque ele é efetivo contra esses bichos aqui, né? Esses Pokémon. Psico que é efetivo contra psico, é. Tu foi com qual, Rafa? Eu vim com um groundão aqui, mas me ferrei no chefe. Mas de certeza que eu vou me ferrar no chefe, porque meus ataques no Xandelure evoluí ele. Tá acabando, mano. Vai não, o chefe é legal. Beleza. Ah, mas é um ataque só? Que isso, cara. É um hit. É aí, só porque tu falou, seu boca grande. Eu fui sem querer. Eu fui sem querer. Besteira? Besteira. Tá. Ok. Tá, deixa eu me ferrar. Pula, pula, pula no elevador. É sério? Ah, aqui. Deixa eu me ferrar. É, pula no elevador. Esse é o chefão. Esse é o chefão. Tá. Vamos com o Xandelure, tá quase morrendo, mas... Eita. Eita. Olha o Vendo. Vendo, se tu passar direto sem curar um Pokémon, a gente tem que explodir likes. Deve pegar o Xandelure. Ninguém prosseguiu. Sem curar o Pokémon? Vem curar, Pokémon. Eu não tô nem conseguindo batalhar com ela. Taca, taca a Pokémon lá no pé. Se afasta mais um pouco. Tá. Taca no pé dele. Opa, foi mal. Aí, moleque. Essa batalha eu vou assistir, porque as outras vão ser rápidas. Às vezes vão ser rápidas. Ah, as outras foram rápidas, aliás, né? Mas ele não tinha... Paralisou o meu, não paralisou? Ou venenou? Não, não envenenou. Envenenou. Tá, vou ter que trocar, né? Não, pode continuar. Não precisa não, pode continuar o ele. Só vai morrer. Ah, caraca. Você deu um ataque de Ghost nele. Funciona? Funciona, pode usar. Funciona, funciona. Confuse Ghost. Tu não tem mais... Confusory. Tu não tem mais... Meu Deus. X não. Agora só apenas Flammy Burst e Smug. Tem algum psíquico? Esse Smug. E o Smug, tenta o Smug. Beleza. Ih, não tirou... Nossa, não tirou nada. Morri, morri, morri. Não tem problema não, vai. Agora eu tenho aqui o Alakazam, Hypno, Mil, Salamance. Bota o Mil aí nessa jossa aí, rapaz. Bota o Mil. Mas o Mil Mil tá fraco, mano. Regaça. Tá. Transform, Mega Punch, Psique. Psique, vai. E Ancient Power. Psique. Aí. Nossa, o bicho ele é 67, vai me dar um pau, velho. Vai nada, vai nada. Psique vai matar ele. Mas ele vai estar me matando também. Não, mas você vai matar ele antes. Luta de igual pra igual, vai. É. Olha. São quantos mamão que ele tem? Acho que cinco. Cinco. Morreu. Boa. Já venceu quantos? Um já, né? Um, um, um. É. Tá um pra um. Cadabra, mano. Eu tenho cadabra. Pô, matei. Eu matei o cadabra com fogo, eu acho, mano. Fogo? Deixa eu colocar o Salamance aqui. Salamance tem fogo? Eu acho que tem. Deixa eu colocar o Mega Punch. É mal ou insiste no Psique? Eu acho que o Mega Punch é de terra, não é? Nossa! Nossa senhora. Tá. Salamance e Ipno Alakazam. Vou colocar o Salamance só de... Ah, tem um Gengar. Quem é o Gengar? O Gengar pode acordar pro final também. Pode ser, pode ser. O Gengar bota por último. Vou colocar o Salamance e vou dar um ataque Dark nele. Ou não funciona? Nele, caraca, eu não sei, mano. Eita! Olha o Mafio! Gengar! Olha lá! O Mafio pintou o cabelo. Velho, esse Dark é bom neles. É, ou não. Agora você vai morrer. A Gengar é ótima contra o Dragão. Ipno, mano. Vai, vai com o Ipno. Nossa, tem que dar certo, cara. Tá. Psyche. Vai me ganhar. Nossa, ela deu dois de hit em seguido. Eu tenho aqui o Zen Headbutt. Zen Headbutt é bom. Psyche. Ou o Zen Headbutt. Psyche, eu uso o Psyche. Eu uso o Psyche. Sozinho? É. Foi que eu usei o primeiro, olha o tantinho de vidro que tirou. Não, o Psyche. O Psyche. O Psyche. Arrancou mais. Arrancou mais, você vai morrer vendo. E esse Synchronize? Tem que eu não sei o que faz. Eu também não sei. Eu não vou conseguir matar mesmo? Eu botei ele. Beleza, só tem o Alakazam, mano. E o Salamance. E o Gengar. É, eu só tenho... Eita, tem bastante, então. O Salamance já foi, me enganei. Qualquer coisa que você tem aí? Psyche Cut. Psyche. Dream Eater. E... Future Sieg. Usa o Dream Eater. É. Gente. Nossa, velho, ele me dá um peido, me mata... Não, falhou, falhou o Dream Eater, falhou. Faço de novo, Ney? Bom, você vai morrer com um ataque, ela vai atacar primeiro, então acho que você... Tenta, tenta de novo. Nossa. Nossa, morri. Só tem um, mano. Só tem agora o Gengar. Gengar, representa a classe dos fantasmas, mano. Sucker Punch, Shadow Ball, Slut, Wave e Dream Eater. Dá o Shadow Ball, pô. Shadow Ball. Morre, Jinx! Bote de banalha! É o último, não é? Não, acho que já tem mais dois ainda. Tem o Mr. Mime e mais dois. Eu acho que é o último, mano. É. Usa o mesmo ataque, usa o mesmo ataque. É, o mesmo ataque. O Shadow Ball. Super efetivo, é. Vai, 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 vai. Eita super efetivo. Ah! Não! Ganhou, perdeu? Não, perdeu. É porque o Mr. Mime, ele também leva vantagem, tá ligado? Um ganha do outro. Caraca, vou ter que voltar lá e curar meus Pokémon. Ninguém vai passar aqui sem curar Pokémon, mano. Não, é impossível, é impossível. Como é que volta? Essa Jinx aí ferra com qualquer time. Caraca. Você joga, você joga aqui. Não, a Jinx, eu posso botar o Gengar e dropar a vida dela, mano. É, já sabe como é que vai ganhar agora, né? Beleza, galera. Estamos aqui, o Mano Mafio nos emprestou o Mr. Mime e a gente está indo muito bem, velho. Vai, vai, vai. Vamos dar o ataque dele com o Gengar aqui. Ai, caraca, eu acho que agora vai. Ah! Morreu o Gengar. Nossa senhora. Morreu o Gengar. Eu vou colocar o Mr. Mime, Manfio. Vai. Olha o tamanho dele, velho. Vai se ferrar, Manfio. O tamanho do Mr. Mime. Psyche? Psyche. Opa. Ih! Está dando um pouco dano. Calma, eu tenho mais Pokémon. Eu espero que... Ai! E ele está usando o mesmo ataque que você. Está tirando muito mais, né? É porque ele é level 70. E a gente é 54. Matou, matou. Eu pensei que fosse ao contrário, mano. Tá, eu tenho aqui o Dragon Knight, Chandelure, só. Bota o Chandelure. É. Caraca, velho. Tá. Relaxa, eu estou ganhando. Eu tenho o Flame Burst, o X, né? É, vai o Rex. Não! Aí! Pode! Tem outro! Tem outro? Esse aí é o último. É o último, é o último. São cinco! São cinco! Ah, não! Não vou conseguir! Revive! Revive! Não tem outro para reviver, não! Boa! Ele recupera a HP. Recuperou, velho! Bom, tu me deu o que ele vai, vou reviver aqui mesmo, Mafio. Revive! Ah! HP História tem aqui cinco Max Revive. Vou reviver o Gengar, mano. Boa, boa! O Gengar eu acho que vai fluir. Na real, eu acho que o que vai fluir é o seu Blaze. Eu vou gastar o seu Max Revive todo, Mafio. Vou reviver o Blaze também. Mas o Phil vai ficar sem. Revive o Blaze também, porque o Blaze é maluco. E os ataques de fogo... Eu vou reviver tudo, velho! Vai ficar tudo mesmo! Tu vai ficar sem, Mafio! Não! Não tem problema, não! Ele pode não passar. Ele não tá atacando, eu tô revivendo, velho. Relaxa, tu paga com juros depois. Eu não. Não, paga sim! Eu não! Dá uma Master Ball pra tu ficar feliz. Eu sou... Trambiqueiro. Beleza, beleza! Valeu, trambicador! Vamos, Fight X. Por favor, velho. Ele revi! Olha, velho! Ele recupera, ele recupera. Daqui a pouco tu vai... Daqui a pouco ele acaba os dele, tá ligado? Ele vai ver o que é bom pra tosse. Eu tenho um ataque de Flame Burst aqui nele. Pode, pode, pode usar! Pode usar! Ele é chato, mano! Boa! Olha! Relaxa, você tá percebendo... Nossa! Eu ia falar que tá percebendo, tá arrancando um pouquinho mais cada vez? Olha lá! Uma hora que abre... Eu acho que mais a defesa dele cai, tá ligado? Cara, daqui a pouco acaba. Acabou, 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 acabou. Vai! Aí, acabou! Já era, já era. Não deu nem... O Xandelu já mastigou ele! Mastigou ele! É tetra! Boa, mano, filhinho! Boa, 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 boa! Ah, vou tentar com fogo no Rafa! Galera, metade dessa insígnia aqui é do Mafio. É nada! É! Ele me emprestou o Mr. Mime e ainda me deu algumas poçõezinhas ali de revive que a gente vai ter que craftar pra ele de novo. Tá ferrado, vendo? Esse negócio é muito caro pra fazer. É caro? Não! Ah, o Mafio já completou um monte de coisa do jogo já, ele é milionário aqui. Galera, canal do Mano Rafa na descrição. Do Mafio também. Passem por lá. Importantíssimo vocês acompanhar os vídeos que eles postam. E os moleques são bons, véi! Ha, ha, ha! É nóis! Deixa o like, não esquece! Isso aí! Valeu, seus cabeçudos! Valeu! Pessoal, obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem! Corradinho! Corradinho! Ah! 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 Obrigado.